Olá, meus amores, tudo bem? Então, eu já estou totalmente recuperada, estou ótima, já tirei os pontos da operação, os meus pontos estão impecáveis e eu já estou, como diz o médico, liberta, já andei aqui para trás e para a frente, estou muito, muito bem, ok? Pronto. Então, hoje vamos fazer o quê? Hoje vamos vos dar, eu vou vos dar, vou vos explicar os pés. Eu já vos disse o Norte e Sul, eu já vos falei da garganta, eu já vos falei da mediunidade aqui no terceiro olho e hoje eu vou vos falar dos pés. Os pés são pontos fundamentais no nosso corpo e vocês vão já perceber porquê. Porque eles são o que suportam o nosso corpo físico e espiritual. É esta capa que vocês veem, só que os pés são a base, ok? São onde nós repousamos, é onde está o nosso corpo físico e é onde está a nossa alma. Porque enquanto nós estamos vivos, aqui, a falar consigo, eu tenho uma alma. Por isso é que eu digo-vos muitas vezes, eu tenho uma alma para dar a Deus, eu tenho uma alma. Quando eu desencarnar, eu passo a ser um espírito, ok? Pronto, então o nosso corpo e os pés, a base são os pés, suportam isto. Suportam a parte física e a parte espiritual. Então é um ponto muito fundamental. E também tem outra coisa. Os nossos pés, se vocês repararem, eles têm como uma espécie de um mapa. Eles são um mapa. São como uma espécie de introdução. Sabem qual o livro? Vocês quando compram um livro, vocês têm a introdução. Certo? Pronto. Os pés é exatamente a mesma coisa. São a nossa introdução. Se vocês repararem, nós quando nascemos, os pés é a última coisa a sair. Certo? A primeira é a cabeça. Sempre o norte. A cabeça. E só depois é que vem os pés que são a base. Então, debaixo dos nossos pés, há como se fosse um mapa do nosso corpo todo. É uma espécie de uma introdução que nós temos, que está no nosso corpo. É, digamos, o nosso catálogo. A nossa introdução, o nosso livro, é os pés. Então, os pés são uma coisa muito, 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 muito importante na nossa vida. Ok? Pronto. E tem pontos extremamente sensíveis. Vocês vão reparar. Se uma pessoa chegar à vossa beira e disser assim, olha, metes aqui, tenho uma caixa fechada, e tu metes aqui os pés, sem saber o que é, e eu dou-te um prémio. A maioria das pessoas não mete os pés. Porquê? Porque os pés são, precisamente, uma das partes fundamentais do nosso corpo. É aquilo que nos faz movimentar. É aquilo que suporta, conforme eu vos disse, o nosso corpo físico e a nossa alma. Então, tu tens receio, não é? Até mesmo quando vais andar, tu, como bem, olhaste para o chão, para ver onde é que estás a calcar. E nunca vos aconteceu, ou nunca ouviram histórias, Mas, ai, fizeram-lhe isto, fizeram aquilo, ela ia entrar para casa e calcou. Vocês, de certeza, que já ouviram isso. Não já? Pronto. O que é extremamente perigoso. Porquê? Porque entra muita coisa pelos pés. Por isso é que a gente usa sapatos. Senão andávamos descalços. Porque nós, se reparares, nós quando estamos sem nada por baixo, sem meias, sem sapatos, é o nosso contacto, certo? Direto com o chão. E o chão é uma coisa muito suja. Onde tem de tudo, certo? E nós temos que proteger o quê? Essa entrada. Então, nós andamos de sapatos. Nós temos que proteger essa entrada. Entenderam? Pronto. Para aquelas pessoas, até há pessoas que nem gostam que se toquem nos pés. Ou seja, de certeza, conhecem pessoas assim. Não, e não me pode tocar nos pés. Ou, e dizem, há outras pessoas que adoram que lhe toquem os pés. Porque os pés é, precisamente, um ponto muito sensível do nosso corpo. É como eu vos disse, é a base. É o que nos suporta. Ok? Pronto. E tem outra coisa também. Os pés. Os pés, muitas das vezes, devido a ser uma área muito sensível, eles transmitem mensagens ao cérebro. Aos pés. Se pisares algo sujo ou mágico ou coisa, te podes ficar doente. E vêm, precisamente, dos pés. Porquê é que vocês acham que os orientais, quando entram em casa, eles tiram os sapatos? Eles entram descalços. Percebem? Então, os pés, é como eu vos disse, são muito importantes. Vocês têm que ter mesmo muito cuidado com os pés. E tem outra coisa. Conforme nós estamos ligados, a cabeça está ligada ao universo. Nós temos uma espécie de um fio condutor que tu não vês invisível, que nos liga ao universo. Temos exatamente a mesma coisa em relação aos pés, só que os pés guiam-nos à parte interior do mundo. Então, imagina, há um fio condutor aqui, que ele chama o fio de prata, mas há um fio condutor aqui, que nos liga ao universo e que nos liga à parte debaixo da Terra. Então, imaginem um fio aqui. Tu tens, eu tenho, todos nós temos este fio aqui, que nos mantém verticalmente. E caís, que nos mantém, que nos suporta. Por isso é que quando estamos mal, essa força vital, quando ela é cortada, nós caímos. Ou doentes, ou porque fomos atropelados, ou porque fomos, não é? Então, há ali uma espécie de um corte. Então, tu caís. Ok? Porque há este fio aqui. Ok? Então, o universo, que está ligado daqui para cima, é o universo. E é a consciência cósmica. Ok? Depois temos a Terra, a linha que vem do universo até à Terra, até lá embaixo. Ok? Temos a alma, que é o que está dentro de nós. Nós temos este fio, mas ainda há uma alma dentro de nós. E há um espírito quando a gente desencarnar. Tudo isto vive numa determinada dimensão. E essa dimensão é a Terra. É onde nós estamos neste momento. Ok? Pronto. Eu vou-vos falar só assim, para não vos fazer confusão. Então, é como se nós estivéssemos dentro de um jogo. Certo? Uma ligação para cima, uma ligação para baixo. Ok? Estamos a viver neste momento, nesta dimensão. Somos um campo de energia. Temos uma alma aqui dentro. Vocês conseguem imaginar isto tudo que eu estou a falar? É assim o nosso esqueleto, digamos assim. Por isso é que nós devemos purificar os pés. E como é que se purifica os pés? Andando na praia, tu na areia, a caminhar. Tu vais caminhando e tens contacto com a Terra e com o mar. Ok? Porque o mar é outra entidade, é outra dimensão. E ele vem-te banhar os pés. Então, ele vem-te limpar. Certo? Aquelas pessoas que faziam antigamente, que metiam os pés dentro do sal. Exava-se muito isto antigamente. Certo? Uma bacia com água e metiam o sal. Aquele sal, mas é aquele sal que se usava para salgar os porcos. Não é esse sal que nós vemos no supermercado. É um sal muito específico. E metiam o sal lá para dentro e a pessoa metia lá os pés. E muitas vezes se sentem-se extremamente leves. Porquê? Porque toda a energia, o sal é um mineral. Tu quando medes esse mineral nos pés, ele vai fazer isto. E vai para os pés. Ok? Pronto. Portanto, tu limpas todo o teu campo, todo este campo que eu te estou a falar. Certo? Norte, sul, esta parte, aqui, o fio condutor entre o universo e a terra. Tu quando metes os pés na água salgada, ele vai-te limpar todo este campo. Entenderam? Então, o... É por isso que é muito bom andar descalço. Eu pessoalmente gosto muito de andar descalço. Estava a ver uma coisa. Então, esta linha que passa aqui é uma linha tipo invisível. Ok? Portanto, os pés, muito cuidado com aquilo que vocês calcam. Muito cuidado com aquilo que vocês fazem. Percebem? Porque os pés são uma espécie de um condutor. Percebem? É uma tomada. Pronto. Em que tu ligas à tomada, os pés é exatamente igual. Percebes? Os pés e as mãos, que é o que eu vou falar na próxima semana. Eu na próxima semana vou-vos falar das mãos. A importância das mãos. Mas os pés é isto que eu vos acabei de explicar. Está bem, meus amores? Eu volto a dizer, por favor, não aceitem amizade com a minha fotografia. Eu não estou a pedir amizade a ninguém. Ok? Mesmo nem a Porta 7. Nem a Porta 7, nem a Raquel Barros pede amizade a ninguém. Todas as transferências têm que ter o meu nome. Ok? Eu tenho uma vaga para fevereiro, acho. Eu não tenho consultas online. Tenho consultas presenciais no Porto. Ok? Vou a Lisboa em Março. Portanto, quem quiser estar comigo em Lisboa no dia 8, 9 e 10 de Março, entre em contato com a Paula Basílio, que eu vou lá estar. Mas, no Porto, já sabem que à quarta-feira, estou sempre na Paula, tenho consultas presenciais na Paula. Está bem? Pronto. E mais recados? Não dou tanto. Isso fala quem está a contar com você. Preciso falar muito contigo. É muito urgente. Isso não existe. Ok? Isso não existe, minha querida. Está bem, meus amores? Até porque já me chegou muita coisa às mãos das pessoas que já não se a passar por mim. Algumas eu já sabia. Outras fiquei de queixou assim aqui. Mas, pronto. Beijinhos, meus amores. Até para a semana. E para a semana vamos falar das mãos. A importância das mãos. E porque é que existe pessoas com o dom de massajar e o dom de fazer coisas com as mãos. Está bem? Tchau, amores.